Ele está vivendo livre no Brasil, por não poder ser extraditado. E aí o que aconteceu? Ele foi à justiça tentar uma liminar que o autorize a rodar com o seu patinete elétrico na Baixada Santista, sem ser abordado pela polícia ou que tenha o veículo apreendido novamente. O alvo da ação é o Departamento de Trânsito da cidade de Santos. E aí, lembrando um episódio que aconteceu em novembro do ano passado, o Robinho teve o patinete elétrico dele apreendido no dia 30 de novembro, quando passeava pela Orla da Praia de Santos. Aí o jogador foi à justiça para conseguir retirar o veículo do pátio e pediu que o tribunal lhe conceda o direito à liberação e ao uso do patinete elétrico. Olha o patinete elétrico dele aqui, coloca a imagem para mim. Essa aqui é uma reportagem do Diego Garcia. Mas isso aqui parece uma moto, né? O Botelho está aí comigo ainda, o Botelho. Isso aí não parece uma moto ou é um patinete? Para mim patinete era diferente. Isso aí é moto ou é patinete? Está com cara de moto isso daí. Está com cara de moto, né? Agora, ele ir na justiça para andar de patinete na Baixada Santista, a Orla de Santos, é uma delícia ali mesmo para andar. Mas é isso mesmo, Botelho? Faz sentido um pedido na justiça para isso? Fabiola, quando eu entrei na faculdade de Direito, comecei a trabalhar no meu primeiro estágio, eu escutei uma frase do primeiro chefe que eu tive, que é uma frase que eu guardo para mim. Papel aceita tudo. Ou seja, pedir na justiça ele pode pedir, obviamente é direito dele pedir. Ele tem advogados que podem entrar com esse pedido, já que de alguma forma ele teve aí uma patinete ou essa moto, coisa que vale para em determinado momento. Agora, do ponto de vista, vamos pensar assim, de sociedade, uma pessoa que acabou de ser condenada em última instância, mover a justiça por um pedido desse me parece, no mínimo, pouco inteligente da parte dele fazer isso. Volto a dizer, papel aceita tudo. Pedir, se ele acha que ele está no direito de pedir, ele vai lá, contrata os advogados e faz esse pedido. Eu jamais faria um pedido semelhante. Vamos ver o que o juiz vai conceder, né?